E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais um vídeo, hoje destacando Primozistom. Vamos entender tudo sobre esse medicamento, para que ele serve, como utilizar, as doses, as contraindicações, os efeitos colaterais, tudo que a gente precisa saber sobre Primozistom. Eu convido você a participar aqui da nossa comunidade, que é muito simples, só clicar nesse botãozinho vermelhinho, escrito inscrever-se aí embaixo do vídeo, clicou ali, você já faz parte aqui. É de graça, se inscreve e vamos ao que interessa. Hoje, Primozistom, o que a gente fala sobre ele? Primeiro, a composição desse medicamento. Bom, quando a gente vai numa farmácia e encontramos esse Primozistom, nós vamos ver em sua composição 2mg de norestiterona, é esse nome mesmo, norestiterona, esse nome diferentão tem 2mg compondo esse Primozistom. E tem um outro nome ainda, que é 0,01mg de etnilestradiol, isso, etnilestradiol, esse outro nome diferentão. Então, esses dois componentes, sendo em 2mg e o outro em 0,01mg, compõem o Primozistom. Agora, você se pergunta, entendi, tem esses nomes diferentes aí, é o Primozistom, beleza, mas pra que eu uso o Primozistom, pra que ele é indicado? Ele é indicado, pessoal, em casos de sangramento uterino. Ou seja, quando existe um sangramento uterino que é disfuncional, é um distúrbio, algo anormal. Ou também quando existe uma desregulação da menstruação. Aquela mulher que fica por dias ali menstruando. Então, ele é indicado em sangramento uterino de forma ali anômala, ou pela desregulação da sua menstruação. Então, nesses casos, é indicado o Primozistom. Aí você se pergunta, mas como que esse Primozistom vai ajudar em um quadro de sangramento uterino? O que ele faz que vai ajudar? É simples, pessoal. Primeiro que ele atua evitando a ovulação. Ou seja, ele vai evitar que aconteça o processo da reprudação feminina. Porque ele evita a liberação do gameta, que é o óvulo. Então, aquele processo de ovulação vai ser interrompido. E se ele acaba influenciando sobre a ovulação, claramente ele influencia sobre os hormônios femininos. E se ele influencia sobre os hormônios femininos, ele também vai, de certa forma, influenciar sobre o processo da menstruação. Se você não sabe, na mulher, na sua anatomia, na camada mais íntima do útero, nós temos o endométrio. E esse endométrio, todos os meses, no ciclo da mulher, ele acaba descamando e sai na forma de menstruação, que a gente conhece por eliminação daquele sangue. Então, esse endométrio, ele vai descamando. Ele vai descamar, ele vai se soltar e se forma outro endométrio. Todos os meses vai tendo esse ciclo. Ao final do ciclo, vem a menstruação, que é o que é a descamação desse endométrio. Então, o que acontece? Esse primosistão, como ele atua sobre a parte hormonal, ele evita que ocorra a descamação desse endométrio. Então, se está ocorrendo um processo de sangramento anormal, se está ocorrendo uma descamação desse endométrio ali, de forma exagerada, de forma constante, eu vou evitar que o endométrio se descame, e vou evitar que ocorra a menstruação. É basicamente isso que acontece. Então, pessoal, de forma bem simplória, se ele influencia sobre a ovulação, ele influencia sobre os hormônios femininos. E se ele influencia sobre os hormônios femininos, ele atua sobre esse endométrio, evitando que ocorra a descamação. E se não ocorre a descamação de endométrio, não vai ter sangramento uterino, não vai ter menstruação. Tranquilo? Agora, você se pergunta, e como que eu uso esse medicamento? Quem vai destacar isso é o médico presencial. Mas o que é mais comum, o que é mais recorrente no uso desse primosostom, é o uso de um comprimido três vezes ao dia, durante dez dias. Lembrando que, a partir do terceiro, quarto dia, esse sangramento provavelmente vai parar. Mas se indica esse uso por dez dias. Então, um comprimido, três vezes, por dez dias. Mas, claro, quem vai destacar realmente a quantidade, de acordo com cada paciente, vai ser o médico com uma consulta médica presencial. Não faça automedicação. Agora, você se pergunta, e tem contradicação? Sim, pessoal. Tem contradicação. Primeiro de tudo, o que a gente destaca é hipersensibilidade. Aí você pergunta, o que é hipersensibilidade? É alergia. É aquele paciente que tem alergia a qualquer componente desse medicamento. Muitas pessoas tomam, tem alergia, e acaba tendo efeitos adversos ali, de forma exacerbada. Acaba passando mal. O que que faz? Volta ao médico, ele suspende passar algo alternativo. Mas, primeiro de tudo, contraindicado em pessoas com hipersensibilidade, que é alergia. Outro ponto que eu destaco, é pessoas que sofrem com herpes. Também destaco, as pessoas com insuficiência hepática e renal. Aí você fala, o que que é isso? É aquele paciente que tem problemas de funcionamento, do fígado e dos rins. Não tá funcionando legal, tem que ter um cuidado redobrado. E ainda destaco, as gestantes e lactantes. E aqui não só pro primosestão, mas qualquer uso de medicamento. Por quê? Porque gestante, óbvio, tem um indivíduo sendo formado ali. Então tem que ter um cuidado, não posso interferir naquele processo de formação. E nas lactantes, que muitos medicamentos passam da mãe pro leite, e se chega no leite, pode chegar na criança. Então tem que ter um cuidado. E óbvio, se esse medicamento influencia sobre os hormônios femininos, obviamente isso daí vai gerar algum problema. Ainda mais numa gestante e numa lactante. Então sempre tem que ter um cuidado redobrado no uso de qualquer medicamento pra uma grávida e pra quem amamenta. Agora, e os efeitos colaterais? Vamos dar uma olhadinha. Bom, pessoal, lembrando que muita gente vai tomar esse medicamento e só vai ter os benefícios. Vai ajudar ali naquele sangramento uterino, naquela menstruação desregulada. Vai ter o benefício da ajuda. Outros vão ter o benefício, mas também vão ter os efeitos colaterais, que são aqueles que a gente nunca deseja, né? E acaba passando mal por isso. E quais seriam esses efeitos colaterais? Lembrando, não há uma minoria que passa por isso. Lembre-se disso. Eita. É uma redundância. Mas enfim, vamos lá. Quais seriam? Pode ter uma dor de cabeça, pode ter zumbido no ouvido, uma tontura e perda de apetite, também efeitos gastrointestinais, como uma náusea, vômito e até mesmo uma diarreia ou constipação. Olha que loucura. O paciente ou tem diarreia ou tem uma constipação, o intestino fica preso, fica vários dias ali sem fazer o número 2. Então, pode ter esses efeitos gastrointestinais, além da dor abdominal. Mas, como eu falei, não é todo mundo que vai ter esses efeitos colaterais. Uma parcela. Outros apenas tomam o primosestom e só tem os benefícios. Lembrando, nunca faça, em hipótese alguma, uso de qualquer comprimido, qualquer medicamento por conta própria. Use medicamento como indicação médica, como a prescrição médica presencial. Com isso, finalizamos mais um vídeo. Espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!